Bom dia pra você, eu, Aluário Ferreira e toda a nossa equipe já chegando aqui com muita informação e entretenimento do jeito que você gosta. Leonardo Gonçalves já está posicionado para trazer informação ao vivo pra você, mas eu vou começar com a Natália. A Natália Mendoza está comigo aqui e vai trazer uma informação de uma operação do PROCON que está investigando venda de óleos. É isso? Explica melhor pra gente, Natália. Bom dia. Oi, Aluares, bom dia pra você. Tem PROCON na história, tem a ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo e tem também a Delegacia do Consumidor. Bom dia, Natália, Aluares, a todos do Balanço Geral. Através de troca de informação permanente que nós temos com a Agência Nacional de Petróleo e o PROCON Goiás. Nós temos várias investigações em curso no ramo de licitudes relacionadas à venda de combustíveis e derivados de petróleo em geral, como é o caso do óleo lubrificante. Então, através dessa troca de informações, identificamos uma empresa de médio porte, médio pra grande porte, localizada ali no setor aeroviário, próximo da região de Campinas, que estava revendendo tanto para o consumidor final, quanto para outros varejistas, especialmente postos de combustíveis, esse produto impróprio ao consumo. Era uma venda fácil. Eu, por exemplo, se chegasse ali, conseguia comprar uma boa? Sim. E produtos sem autorização da ANP, sem origem de procedência, o que pode causar danos tanto materiais aos condutores de veículo, quanto até mesmo a própria segurança viária, porque na medida em que você coloca um produto impróprio ao funcionamento do automóvel, consequentemente, você coloca em risco ali a segurança das pessoas. Agora, o dono dessa empresa já sabia que estava fazendo coisa errada, ou seja, já não podia estar fazendo isso e continuou. Sim. Havia sido notificado pela Agência Nacional de Petróleo, há mais de seis meses, a inutilizar esses produtos impróprios ao consumo. Nós, desconfiados de que essa determinação não havia sido cumprida, comparecemos lá nessa força-tarefa, em que foi possível flagrar aproximadamente 16 mil litros de óleos lubrificantes para veículos das mais variadas espécies expostos à venda, motivo pelo qual, além da autuação administrativa, eles responderão por crime contra as relações de consumo. Quando eles vendem isso para outras empresas que vão acabar vendendo para o consumidor final, essas outras empresas acabam trocando rótulo, nem isso elas fazem, enfim, como é que o consumidor final pode estar atento a isso, a perceber que realmente é uma coisa ilegal, que pode acabar danificando o veículo dela? Sim. Com relação aos revendedores empresários de menor porte que compravam esses produtos ilícitos para revenda, eles têm uma responsabilidade maior de fiscalização da origem de procedência desses produtos. inclusive é muito simples, derivados de petróleo não precisam ter a autorização da ANP, isso tem que estar claro no rótulo, é uma obrigação do empresário saber disso, se não sabe, deveria saber e responde no mínimo na forma culposa pelo crime. Já o consumidor final, fica aqui a nossa orientação, que veja no rótulo, se esse produto, se esse óleo lubrificante tem autorização da ANP, se tem o CNPJ da empresa e também a questão da data de validade, se está dentro da data de validade, porque nós identificamos também, além da questão da ausência de origem de procedência, produtos vencidos. Esse óleo, doutor, ele era somente vendido nesse galpão, nesse local ou ele também era fabricado, embalado ali também? Não, a fabricação é de fora, a investigação prossegue para identificar a responsabilidade dos fabricantes do produto também. Em casos assim, vizinhos que percebem uma movimentação muito estranha num galpão muito grande, um cheiro muito forte, percebem que às vezes é um trabalho até escravo em muitos casos, pode fazer denúncia, denúncia em casos assim e são sempre bem-vindas? Sim, segurança pública é um dever de todos, a Polícia Civil trabalha sempre de mãos dadas com a população, nós temos o nosso telefone de denúncias anônimas, que é o telefone 197, 197, e aqui também a Delegacia de Defesa do Consumidor, através do telefone 3201-1529, 3201-1529, estamos à disposição para receber essas informações. Excelente, delegado, obrigada pelas informações. Imagina só, Loares, você vai comprar ali um óleo lubrificante para o seu carro, você que tem um carrão, de repente você coloca esse óleo ali e o carro de repente não funciona mais, resultado disso, de gente que está fazendo coisa errada, né? Eu fiquei até curioso, Natália, talvez até o delegado pudesse esclarecer, ele começou a falar aí, mas e aí, né? Quando a gente vai trocar o óleo do carro, dificilmente nós, consumidores, compramos o óleo no balcão, a gente vai numa empresa, numa oficina, vai lá numa empresa e pede para trocar o óleo. Nós não estamos vendo nem a marca, né? A gente quando vai trocar o óleo, a gente não pergunta nem a marca, a gente confia no mecânico, na oficina, aquela coisa toda. De que forma que eu, você, de que forma que nós podemos evitar que se utilize no nosso carro esse material é adulterado, falsificado ou sem origem, procedência? Olora, você está chamando a atenção para um detalhe que realmente é verdade. Eu, você, qualquer pessoa, quando a gente vai trocar o óleo do carro, por exemplo, geralmente a pessoa faz lá para dentro, te entrega o carro e fala, ok, troquei, pode ir embora. O certo é pedir essa embalagem para poder ver também, né? Como é que o consumidor vai ter acesso a isso? Bom, a curiosidade é uma característica importante para o consumidor. Entretanto, Oloares e caros telespectadores, existe uma responsabilidade muito grande do empresário. Então, mesmo que o consumidor não tenha essa curiosidade de inspecionar ali no local, é obrigação do empresário ter esse cuidado. O Código de Defesa do Consumidor, ele é claro. A responsabilidade maior é do fornecedor do produto. Por isso, o Código de Defesa é do consumidor, é de defesa do consumidor, não da relação contratual de consumo. Logo, caso o empresário não tenha cuidado em relação à qualidade do produto que está sendo vendida para o consumidor, ele incorre tanto em responsabilidades criminal quanto cível também. Até porque se der um problema no carro depois e o cliente tiver certeza que foi aquela troca de óleo, foi o óleo que usaram, se ele tiver essa embalagem, eu sei que muita gente acaba pedindo ali o consumidor que é desconfiado. Para ele, isso é vantajoso para o cliente, né? Sim, quanto mais elementos para auxiliar a Polícia Civil a provar que aquele produto ocasionou o dano material ao veículo, melhor. Entretanto, fica aqui mais uma vez o alerta ao empresário que tenha cuidado, que cuide ali do seu cliente, que venda um produto inspecionado, justamente para que não incorra aí nessas responsabilidades, tanto indenizatória no aspecto cível, quanto criminal também. Vale lembrar que existe a forma culposa. Então, o empresário negligente, ele já pode incorrer em crime. Excelente, delegado. Obrigada. Oloares. Pois é, Natália, e tem um outro detalhe. Além do óleo, além de lubrificante, eu não sei nem se o delegado tem essa informação aí, mas eu tenho acompanhado, né, em algumas investigações de outras delegacias também, a quantidade de peças falsificadas. Eles pegam ali um rolamento, né, de uma fábrica, de uma empresa muito conhecida, falsificam, inclusive no interior de Goiás, na região do Vale de São Patrício, já fecharam várias fábricas. É comum encontrar peças de carro, essas coisas aí, falsificadas também, como rolamentos e borrachas, Natália? Oloares está falando que não é só a questão do olho, tem também a questão de peças, né, roubadas, peças falsificadas, peças que acabam danificando. O senhor tem informação a respeito de peças de veículos também? A Decom, Oloares, efetivou uma operação, salvo engano, no ano passado, aqui numa cidade do interior de Goiás, salvo engano, em Itapuranga, em que foi realizada a maior apreensão de peças automotivas adulteradas do Brasil. De forma que nós temos algumas investigações sempre em andamento aqui também. A preocupação com a segurança viária é grande, por isso estamos atuando sistematicamente, junto, especialmente com o PROCON Goiás e a Agência Nacional de Petróleo, nessas inspeções justamente, para que possamos tutelar o consumidor goiano, tanto na qualidade desses produtos, quanto nas consequências à segurança humana, viária, né, de trânsito, que esses produtos inadequados, a exemplo das peças automotivas, podem ocasionar.